As belezas naturais de Juruti encantam os olhos de todos. São rios, cachoeiras, lagos e balneários. Sem falar da grande área florestal, onde predomina o bioma de floresta tropical amazônica, que hoje é preservada com a ajuda da prefeitura local e da iniciativa privada. E o nosso passeio de hoje começa pelo Lago do Jará, que é um dos mais importantes meios de sobrevivência para as comunidades ribeirinhas e rurais do município. O lago também é patrimônio ecológico, que contém riquezas naturais em pleno coração da Amazônia. E pensando em atender as necessidades do presente sem comprometer o futuro, foi criado o Instituto Juruti Sustentável, uma organização civil que nasceu para levar à cidade projetos que visam apoiar e desenvolver os aspectos sociais, humanos, econômicos e ambientais de toda a região. O Instituto foi criado em 2008 com um órgão de diálogo permanente sobre a questão de melhoria de qualidade de vida das pessoas, para a gente tornar uma Juruti Sustentável. Então nós chamávamos na época Conselho Juruti Sustentável. O Instituto Juruti Sustentável atua na valorização humana e ambiental do Oeste do Pará. A partir de agora a gente vai conhecer mais de pertinho um pouco do trabalho deles, começando por aqui, olha, no Rio Amazonas, no manejo dos quelônios. Foi a visão de não ter umas espécies em nossa região. E a gente sempre fala assim, porque nós somos amazônidas, somos moradores tradicionais que dependemos do rio, que dependemos da floresta. E já não estavam mais tendo as espécies que a gente tanto vê na região. Que culturalmente todo cidadão que mora aqui depende de se alimentar, e a metade desse alimento da espécie. E já não estava mais aparecendo a espécie na região. O primeiro passo foi pensar, vamos fazer o manejo de quelônio, tentar fazer uma conservação da espécie em nossa região. O que a gente faz hoje para continuar o trabalho é ainda só com o apoio da comunidade. Com o apoio da comunidade, das comunidades, e alguns empresários que têm ajudado a gente, são filhos daqui, eles não têm conseguido fazer esses barracões, todos que têm aqui esses três barracões, os dois tanques, são com o apoio do empresário e da comunidade que dá a mão de obra e o resto do material. E nós conseguimos, a gente consegue hoje, a gente conseguiu andar esses anos fazendo esse trabalho desse formato aí. Em 2015, nós formamos o Instituto Jurídico Sustentável, que só mudamos de nome por conta da questão que a gente tinha. Nós tínhamos que gerir o nosso próprio recurso. Quando o recurso foi nos doado, ele ficou no Fumbiu, lá no Rio de Janeiro. Era o Fumbiu que tinha a dominialidade do recurso. E nós aqui elaborávamos projetos e mandávamos para eles, eles mandavam recursos para a gente financiar, projetos sociais. Hoje em dia, o Instituto para nós, no município de Jurídico, ele fez nós ter outra visão de trabalho, entendeu? Hoje nós estamos com outra visão de trabalho, porque ele vem trazendo para nós os treinamentos, trazendo os cursos, e isso aqui vai mostrando que nós estávamos até trabalhando tão bonitinho que a gente via, mas estávamos trabalhando errado, faltava alguma coisa. Agora nós estamos com outra visão para trabalhar, outra perspectiva para trabalho. A gente não sabia nem como era tirar um óleo, a pessoa que chegava lá, abria e trazia para a cova, e não era assim, nós não continuamos com esse meio, apesar de não ser daqui. A gente só era de destruir, né? Ninguém construía, não só destruía. Faz ser a floresta, faz ser o pescado, faz ser como essa espécie. Então hoje, essa perspectiva para nós é que a vantagem do Instituto, ele veio nos formar, nos organizar. Nós estamos quase, quase, quase organizados, fazendo os trabalhos. Daqui para frente, é um caminho bem promissor para nós. Nós conseguimos, este ano, uma faixa de 7.500 alvos de tracajá, só no nosso cercado. Isso eu estou falando só da comunidade que nós trabalhamos aqui, fora das outras cabeceiras que tem as comunidades que têm seu trabalho pequeno, mas não deixam de conseguir 1.000, 2.000 alvos. Nós conseguimos, este ano, 7.500 alvos de tracajá, para nós ter um resultado de pelo menos 4.800 filhotes, assim só. O projeto INGÁ, Indicadores de Sustentabilidade e Gestão na Amazônia, é apoiado pelo IJUS e tem como objetivo auxiliar os produtores rurais da região e apoiar a proteção e conservação de florestas nativas, restauração de áreas degradadas e desenvolvimento sustentável do município. Aqui nesta área, antes a gente trabalhava, começando era na roçagem, né? Manual, que a gente costuma falar, atessado. E a gente deixava passar por um período de tempo, quando a área aqui, ela estava mais um pouco, assim, que a gente baixa, a gente esperava no máximo de 15 a 16 dias para fazer a queimagem, né? Onde era usado para fazer o plantio da mandioca, né? O trabalho mais usado aqui na nossa região é a mandioca. Aí o projeto aqui, quando foi destinado o projeto, na verdade, eu fui uma pessoa que eu não queria. Eu bati de encontro, né? Porque quando falava na questão de preservar, na questão de preservação. E quando eu comecei a trabalhar aqui, nesta área, a minha intenção era fazer a destruição, ou seja, chegar à meta total da área que era destinada para mim. É um desafio muito grande. O projeto Engalhe tem essa pegada ambiental, né? Tanto na área de proteção, quanto na área de recuperação, que são os safes. Mas o desafio é fazer com que o produtor, ele tenha essa sensibilidade para a área da agrofloresta, né? Levando mais à questão da agroecologia. Algo que os nossos antepassados já faziam, que era imitar o que a floresta faz, né? A reciclagem do material todo que está sendo produzido. E colocar isso de volta para o agricultor da Amazônia, onde ele praticamente já foi educado com outro tipo de agricultura, que é o corte-queima, o uso de mecanização pesada, isso é um desafio para nós, como técnico do projeto Engalhe. E quando o projeto começou a mostrar que a gente tevemos estudo, a gente tevemos dias que a gente teve que se deslocar daqui para aprender, a gente vê que, na verdade, o nosso, vamos falar assim, o nosso país, né, precisa muito desse oxigênio, né? E nós também precisamos, que é o essencial para todos nós, né? Aí a gente começou a ver que, eu comecei a ver que o que precisava mais estava sendo destruído na nossa floresta. Então, essa foi a minha questão, fui mudar a questão do oxigênio. O projeto está dando a força, está dando o incentivo, mas a gente também tem que abraçar, temos que trabalhar, porque nós temos que ficar só esperando, né, por eles, ah, nós vamos ter que esperar eles virem trabalhar aqui, não, é nós, né? Olha, eles dão a semente, dão o adubo, né? Dão a... deram a máquina, deram o tratorico, deram a questão do combustível tudinho, e aí, se eu não trabalhasse, ficasse só esperando também, já era demais, né? O objetivo do projeto da água floresta não é só recuperar e sim fornecer um alimento, um alimento de qualidade, sem agrotóxico para o produtor, e que ele possa ter uma renda também desse sistema agroflorestal, além do que fazer a captura de carbono, que esse é um dos objetivos do projeto, né? Tanto na área de proteção, quanto na área de recuperação, a gente vai estar fazendo esse trabalho aí do projeto, que é a captura de carbono. Música Teve momentos que eu pensei de desistir. Aí, graças a Deus, o Instituto, a pessoa do... os companheiros aí do Raimundo, né? E a turma dele, a gente começou a conversar, eu contei pela situação, aí depois ele tornou a vir, vieram de novo, e aí quando ele veio a próxima vez, eu tava roçando aí com terçados, que eu não tinha roçadeiro. Aí quando ele veio de novo, eu trouxe a roçadeira aí. Com seis dias, a gente limpou tudo isso daqui e de lá, do outro lado. Então agora, pensar em desistir, tá muito mais difícil, né? Na verdade, esse projeto, a gente acredita muito nele, né? Como um projeto que ele possa trazer um diferencial pros nossos produtores, mas isso tudo só é possível por conta dos produtores. O papel do projeto dos juízes é levar o produtor conhecimento técnico, esse apoio, pra que o produtor, ele se sinta inserido dentro do projeto, dentro do sistema produtivo do município. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto